E 67 aqui ele mostra uma referência de água doce, que tem uma profundidade de 15 metros e diz que tem um cano horizontal de 4 centímetros de diâmetro. Vamos dizer que esse diâmetro é L, tá? Porque já teve bastantes Ds usados. D maiúsculo, D minúsculo, então eu não consigo colocar o diâmetro como D. Vamos dizer que esse diâmetro é L, que são os 4 centímetros, ou 4 vezes 10, menos 2 metros. Então esse é o diâmetro desse cano aqui. E ele fala que esse cano aqui está numa profundidade de 6 metros, que é o Dzinho, igual a 6 metros. E ele fala que tem uma tampa aqui. E aí ele já me pergunta qual o módulo da força de atrito entre a tampa e a parede do tubo. Aí você vai procurar no capítulo alguma equação para o atrito, você vai ver que não tem, porque você tem que voltar lá para a física 1, relembrar lá da física 1 para conseguir resolver. Então vamos fazer um zoom aqui, ó. Nessa tampa aqui está o azulzinho da água. Aqui está essa tampa. E aqui está a montanha, né? Está a montanha, só um pedaço dela. Como que a gente vai achar a força de atrito? A gente vai ter que fazer o diagrama de corpo livre aqui, ó, nessa tampa preta. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que desenhar as forças que agem nela, mas eu vou desenhar as suas forças que estão na horizontal, que são as que interessam para a gente. Então vai ter uma força que vem da água aqui, que eu vou chamar de F1. Tem a força que vem da pressão atmosférica, que eu vou chamar de F2. E tem também a força de atrito, que empurra para cá, ó. Vou chamar de força de atrito. Ficou difícil de ver, né? Mas tem uma setinha que está escrito aqui, ó, força de atrito. Então essas são as três forças horizontais que tem. O que eu sei sobre elas? Eu posso utilizar a segunda lei de Newton. Lembra, somatório das forças igual a massa vezes aceleração. Como eu não tenho aceleração, ou seja, a tampinha está parada aqui, ó, não está nem saindo nem entrando, essa aceleração é zero. Ou seja, o somatório dessas três forças dá zero também. Ou seja, F1 menos a força de atrito menos a F2, isso aqui tem que dar zero. O que é cada uma? A F1 é a força que a pressão da água faz. Vamos lembrar que pressão é igual a força sobre área, ou seja, força é igual a pressão vezes área. E mesma coisa desse lado, né? O F2 também vai partir do mesmo princípio aqui. Então o F1, ele vai ser igual a pressão aqui, vezes essa secção reta aqui, essa área. Qual que é a pressão? Pressão é a pressão de profundidade. Lembra lá, P igual a P0 mais Ru vezes G vezes H. Nesse caso aqui, então vamos repetir aqui, ó, P0 que é a pressão atmosférica, mais a densidade da água, a gravidade e a altura que eu tenho aqui para baixo da água é Dzinho. Então o H nesse caso é o Dzinho e multiplica pela seção reta. O que é o F2? F2 é a pressão aqui fora vezes a secção reta, ou seja, é a pressão atmosférica vezes o A. E a força de atrito é o que eu quero descobrir, né? Então eu vou isolar a força de atrito dessa equação aqui. A força de atrito vai ser igual a F1 menos F2, que vai ser igual a P0 mais Ru Gd vezes o A menos P0 vezes o A. Então esse P0 vezes A corta com esse aqui, e aí a gente tem que a força de atrito vai ser igual a Ru vezes G vezes D vezes A. Simplesmente isso. A é a secção reta, vamos lembrar aqui, se é um cano circular, a secção reta dele é dada por πr², ou π diâmetro sobre 2². Ou seja, Ru GdL sobre 2², e faltou um π aqui, né? Esse aqui é πr², só que como ele deu o diâmetro eu tenho que dividir por 2. Aí é só você substituir esses valores aqui. Então a gente vai ter que a densidade é 1.000, né? A densidade da água é 1.000, gravidade 9,8, o D é 6, o L é 0,04, eleva ao quadrado, e divide por 2² e multipla por π, quase que se dupe de novo. Isso aqui vai ser igual a aproximadamente 74 newtons. Então essa é a força de atrito aí. Essa resposta é a letra A. Na letra B, ele diz que a tampa é retirada e ele quer saber qual o volume de água que sai em 3 horas. A gente vai utilizar a vazão, lembra que a vazão pode ser calculada como A vezes V. Vou diferenciar esse V minúscula de velocidade. E eu estou diferenciando porque essa vazão é o volume dividido pelo tempo, esse V agora de volume. Ou seja, o volume pelo tempo é igual a A vezes V de velocidade. Por isso que eu estou fazendo esses Vs diferentes agora. Então se eu quiser descobrir o volume, eu preciso fazer a secção reta, velocidade que a água sai, e multiplicar pelo tempo em segundos. A secção reta é a secção reta que a gente já sabe. O tempo é 3 horas, né? Precisa converter para segundos. E a velocidade eu preciso descobrir. Como que eu vou descobrir a velocidade? Utilizando Bernoulli. Eu vou comparar essa superfície aberta aqui com essa secçãozinha aqui. E aí eu vou utilizar Bernoulli. Como que eu uso Bernoulli? Vou colocar lá. Vamos escrever. Vou chamar aqui de 1 e aqui de 2, tá? Então aqui é 2 e aqui é 1. P1 mais 1 sobre 2 Rho V1 ao quadrado mais Rho GH1 igual a P2 mais 1 sobre 2 Rho V2 ao quadrado mais Rho GH2. Eu quero a velocidade V2. E aí vamos imaginar aqui, ó. A água sai aqui com a velocidade. Ó, V1 é a velocidade com que baixa essa represa. Só que como a represa é muito maior aqui, essa superfície aqui, a gente pode considerar que V1 vai para zero. Então se V1 aqui vai para zero, esse termo vai embora. Porque a velocidade que baixa é muito menor que a velocidade que espirra aqui, né? É uma aproximação. E se essa pressão aqui, ó, é P0, que é a pressão atmosférica. Aqui também, quando estiver aberto, esse P2 aqui também é P0. Então dá para cortar esse P1 com o P2, porque ambos são P0. Foi mais um termo que foi embora. O que sobrou aqui, ó? Vamos liberar espaço. O que sobrou? Vamos só reescrever para não se perder. Sobrou Rho GH1 igual a 1 sobre 2 Rho V2 ao quadrado mais Rho GH2. Eu vou passar esse H para o outro lado, porque a gente vai precisar da diferença de alturas aqui, ó. Essa altura aqui é o H2, né? E essa altura aqui é o H1. O que me interessa só é o H1 menos H2, que é igual a Dzinho. É isso que a gente vai utilizar. Vamos utilizar daqui a pouco. Então eu vou passar esse Rho GH para o outro lado. Vai ficar assim, ó. Rho GH1 menos Rho GH2 igual a 1.5 de Rho V2 ao quadrado. Vou colocar em evidência. Vou cortar os Rho aqui também e vou colocar esse termo aqui em evidência. Então ele vai ficar assim, ó. G que multiplica H1 menos H2 igual a V2 ao quadrado dividido por 2. Isso aqui é D, né? E aí eu posso isolar o V2. Ele vai ser 2GD raiz quadrada. Essa é a velocidade. E aí eu já consigo já colocar aqui. Ou seja, cuidado aqui com velocidade e volume, tá? Isso aqui é volume. Vou colocar um V, um O aqui. Esse volume vai ser igual a secção reta, que é L, é π, L sobre 2 ao quadrado. Esse é o A aqui, a secção reta. A velocidade que a gente acabou de encontrar, a raiz de 2GD. E o tempo são 3 horas. 3 horas eu preciso pegar... Cada hora são 3.600 segundos. Então é 3 vezes 3.600. E aí é só substituir os valores e a gente encontra aqui o total de 1,5 vezes 10² metros cúbicos. Só a gente substituir os valores e a gente encontra o resultado final. Essa é a resposta da letra B. A CIDADE NO BRASILE A CIDADE NO BRASILE